Em 18 de maio de 1973, uma criança de nome Araceli, de 8 anos, foi brutalmente assassinada no estado do Espírito Santo, tendo sido raptada, violentada e violada sexualmente sobre efeito radical de drogas. A menina foi morta e teve seu corpo desfigurado pela ação do ácido e também carbonizado. Sobreu todo o tipo de violência e só após 100 dias, seu corpo foi encontrado em um matagal, em avançado estado de decomposição. Há 20 anos, essa dada ficou conhecida e representada pelos 18 anos. Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes Esta campanha nasceu para que possamos lutar sempre no combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Explorar ou abusar sexualmente uma criança ou adolescente pode trazer sérios riscos e consequências desastrosos que afetarão psicologicamente deixando marcas negativas que sendo levadas à vida. A mulher descarta de abuso sexual acontece dentro da nossa situação. Fique atento ao comportamento do seu filho. Saber do abuso e não denunciar é colaborar com a violência. Não mais me desculpa, procure a lei. Quem não denuncia também violenta. Não meninais. Beijo e não? Não derr